Pelo sistema de comunicação da Câmara dos Deputados, hoje estamos vivendo um dia único, mas o Brasil atravessa um momento único também. Presidente Eduardo Cunha, eu estive conversando com inúmeros prefeitos e vereadores. A situação dos municípios não precisa lhe dizer nem dizer aos outros deputados aqui. É simplesmente catastrófica. Ao longo desses anos, as obrigações mais do que triplicaram e não foram acompanhadas das devidas receitas. Os municípios enfrentam dificuldades até mesmo para pagar o funcionalismo. E é por esse motivo excepcional que nós viemos hoje aqui anunciar e pedir também que seja levada em conta essa excepcionalidade. Nós estamos entrando, senhor presidente, entramos já com uma emenda que, a emenda número 25, número 25, barra 15, resgatando a emenda número 25, barra 15, do senhor Renato Moli. O que essa emenda propõe? propõe a prorrogação dos mandatos de prefeitos, dos mandatos de vereadores. Nós vivemos momentos excepcionais, portanto, devemos tomar atitudes excepcionais. Eu sei que amanhã vão dizer que é inconstitucional, vão dizer que não pode ser porque não fez parte da eleição. quantas e quantas medidas estamos votando aqui, cuja constitucionalidade é questionável. Dessa forma, senhor presidente, vou me propor amanhã a ir à marcha dos prefeitos, em nome do Partido Verde, em nome dos deputados e deputadas que são municipalistas, para pedir o apoio dos prefeitos, dos vereadores, para que? Para que? Para que? Cada vereador, cada prefeito, vá atrás do seu deputado ou deputada federal, pedir o apoiamento a essa matéria que é justa. Momentos excepcionais exigem atitudes excepcionais. As prefeituras não têm condições de fazer um mandato tampão de dois anos. Os prefeitos estão agora se realinhando com essa recessão que afeta... Portanto, vamos nos utilizar das brechas constitucionais. Vamos pedir o apoio de todos. E tenho certeza que essa causa, que começa dessa maneira, sairá vitoriosa. Vamos transformar prefeitos e prefeitas. A marcha dos prefeitos, na marcha da prorrogação legítima. Muito obrigado. Para falar pelo PTB, deputado Jovaí Arantes, como líder. Presidente, antes que o líder Jovaí assuma aí a tribuna para se manifestar, como é minha primeira fala da noite, eu quero dizer aqui, até de forma muito clara, que a bancada do Democrata está liberada para votar a matéria com relação ao sistema distrital misto, a parte dela que defende o voto distrital misto e outra parte que defende o voto majoritário.